Ajudemos o nosso grupo a continuar nos ajudando. Campanha para a manutenção do grupo. Participe acessando o nosso site. Hoje estaremos lendo o texto de número 51 do livro Pão Nosso. E aqui tem por título Socorre a Ti Mesmo. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35. Vamos então ao comentário de Emmanuel. Cura a catarata e a congentivite, mas corrija a visão espiritual dos teus olhos. Defende-te contra a surdeza, entretanto, e te fica o teu modo de registrar vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a retimia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o egoísmo, no entanto, cuida de ajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue e, todavia, não o sobrecarregue com os resíduos dos prazeres inferiores. Guerreia a hepatite e, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprasse. Remove os perigos da oremia. Contudo, não sufoques os rins com os venenos das taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te a própria cura, mas não esqueça a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que tua vontade comande o barco do teu organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Esse texto é fantástico, né? Quando ele nos leva a pensar, a usar o nosso racional no trato das doenças e dos defeitos que todos nós cultivamos. Mas sempre esses erros e esses defeitos, eles, de alguma forma, eles se baseiam num tipo de sentido humano que temos, num tipo de ação psicofisiológica do nosso organismo, em relação a hábitos que temos, em relação aos sentimentos que temos, em relação a série de coisas. Então, ele nos convida a tratar das patogenias que nós apresentamos. Mas ele lembra que toda patogenia surge de algum modo, de algum tipo de atitude nossa. Como, por exemplo, na primeira linha, ele diz assim, ó, cura a catarata e a correntivite, mas corrija a visão espiritual dos teus olhos. Às vezes nós estamos com os olhos sãos, mas eles não olham da maneira correta, não olham com a compreensão necessária a nós mesmos e aos outros, ou quem está na nossa volta. Defende-te contra a surdeza, entretanto, e te fica o teu modo de registrar as vozes e as solicitações variadas que te procuram. Às vezes nós estamos aqui a tocar nada no dia a dia, a tocar nada nos nossos afazeres, nas nossas pré-ocupações, e nos demandamos muita energia nas preocupações de coisas que não aconteceram e acabamos de não ouvir o que seria importante para nós. E assim nós vamos medicar as doenças do corpo, mas há necessidade também que a gente trate com amor, com carinho, os nossos organismos, os nossos sistemas fisiológicos, seja respiratório, seja digestivo, e aí vai uma série de outras coisas que às vezes nós tratamos esses setores tão importantíssimos do nosso corpo com desleixo, com certo relaxamento, e então sobrecarregamos, e essa sobrecarga que depositamos neles, de alguma forma, vai acumular uma série de outras consequências não tão agradáveis ao nosso organismo perispiritual. E é isso que Mateus nos lembra, então, sobre a cura das enfermidades. Nós nos preocupamos muito em curar os outros, em corrigir os outros, e como é que estamos com relação a nós, a nossa cura, a nossa, como eu vou dizer, e em que condições estamos tratando esse corpo tão maravilhoso que Deus nos deu, no sentido de corrigir, medicar as doenças, mas corrigir os hábitos que levam a essas doenças, o que tem essas doenças como consequência. Então, notem que é um outro foco no nosso viver, que é importante. Não adianta curar o corpo, e a doença ainda continua lá, na nossa mente, na nossa vibração, nos nossos hábitos. Então, é o seguinte, vamos fazer tudo, mas não tomamos o medicamento como deve ser tomado. Não tratamos o medicamento com a compreensão necessária, deveríamos tratar nem os horários necessários que deveriam ser aplicados ou tomados, e isso, de certa forma, vai também desagregar, vai desarmonizar outras áreas. Olha quão importante é a nossa atitude. Por isso, é muito importante que a gente olhe, que a gente pense, que a gente reflita, que na maior parte das vezes, a origem de todos os nossos problemas, somos nós mesmos. Então, por hoje ficamos aqui, vamos refletir bastante sobre o socorro que temos que dar a nós mesmos, não ao outro, mas a nós, em primeiro momento. Esse socorro tem que ser concedido com amor, com responsabilidade, com disciplina, com clareza e com consciência. Fiquem todos com Deus, fiquem em paz. Ajudemos o nosso grupo a continuar nos ajudando. Campanha para a manutenção do grupo. Participe acessando o nosso site.